Graça e paz amados de Deus, é, você está no meio do nosso Ponte Teológico, seja muito bem-vindo ao nosso canal, para você que não me conhece, eu sou o Pastor Andressão Porto, estamos aqui nas internets da vida, compartilhando conhecimento, isso, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, meu nobre, isso, vou te dar dois segundos para você fazer isso, um, dois, pronto, já faz parte da família Ponte, já ativou o sininho da notificação, já deu seu like, já fez seu comentário, diga bom dia, boa tarde, diga a paz do Cristo, diga alguma coisa, com amor e com carinho, para podermos engajar este canal, e estamos aí para mostrar a review desta obra sensacional, manual de apologética, que livrará-se em mais de 730 páginas, da editora Vida Nova, abordagens integrativas para a defesa da fé cristã, são dois autores, Ken Boa e Robert Bowman Journal, é, fica comigo até o final do vídeo aí, para que você possa ver aí o sumário, vamos ler a sinopse na conta capa, vamos ler um trecho, né, que eu separei para você aí, no meio do livro, um livraço, livraço, muito bom, você que gosta de apologética, tá certo, e para você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, sugiro a você que dê uma olhadinha aí, você ainda não conhece o nosso canal direito, dá uma olhadinha na playlist, você vai ver muita coisa boa, né, temos teologia paulina, uma série de vídeos, temos uma série de vídeos, mais de 80 vídeo-aulas, teologia para iniciantes, temos também história da filosofia cristã, curso da história da teologia, vários vídeos, né, teologia pentecostal, dá uma olhadinha lá, bastante coisa bacana, consuma, seja edificado, assista e compartilhe com outras pessoas também, em nome de Jesus. E se você deseja ser nosso apoiador, aqui embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se, você poderá estar se tornando um patrocinador mensal do nosso canal, fazendo isso vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da Família Ponte, que não é grupo para debates teológicos, mas sim para falarmos dos lançamentos, das promoções, das novidades do mundo da teologia, tá certo? E só lembrando a você, né, quando você entrar na plataforma do Apoia-se, você vai ver que nós temos uma meta financeira e quando nós batermos essa meta financeira, nós vamos, né, nós vamos sortear livros de teologia mensalmente, esse é o nosso propósito, tá certo? Então você está o nosso apoiador aqui embaixo, o link, né, se você deseja também abençoar nosso canal fazendo um pix, também está aí fixado nos comentários, tá certo? Vamos ler aqui a sinopse, ó. Esteja pronto para defender a sua fé. Desde que o apóstolo Paulo se dirigiu aos filósofos estoicos e epicuristas em Atenas, a relação da cosmovisão cristã com o mundo não cristão tornou-se um desafio. E apesar da instrução de Pedro para que estejamos sempre parados para responder a todos que nos pediam a razão da esperança que é em nós, conforme a primeira P315, a maior parte dos cristãos relegou a apologética aos profissionais da igreja. Mesmo depois de 20 séculos de experiência acumulada, muitos ainda se sentem despreparados para oferecer uma indefesa coerente da fé aos que a questionam e atacam ou simplesmente querem saber mais a seu respeito. Não precisa ser assim. Ken Bowie e Robert Bowman reuniram um tesouro de informações acerca do que creem os cristãos e de como apresentar a fé ao mundo em credo. Notável tanto pela profundidade do conteúdo quanto pela facilidade com que se pode acessá-lo, o manual de apologética oferece as ferramentas para tratar de questões fundamentais como, número 1, porque a crescência em Deus é racional apesar da existência do mal no mundo. 2, que fatos dão sustentação ao testemunho da igreja de que Jesus ressurgiu dos mortos? 3, é possível ter certeza de que o cristianismo é verdadeiro? 4, como pode nossa fé em Cristo se basear em algo mais seguro do que nossa razão sem resvalar para um emocionalismo irracional? A obra vai muito além de um manual convencional de apologética, em vez de oferecer respostas centradas exclusivamente em um sistema de apologética. Os autores mostram que o preparo da defesa da fé deve incluir diversas contribuições apologéticas feitas ao longo da história por pensadores das mais variadas tradições cristãs. Show de bola. Quem são os autores? Ken Boa, formado lá no Teológico de Dallas, PHD, New York University, DPRI University of Las Ford, presidente dos Refractions, ministros e autores de vários livros, então ele conforme his image face-to-face e Augustine DeFreud. Também colaborador especial da The Open Bible, The Leadership Bible. E o Robert Bowman Jr., PHD, no Sul África Teológico Seminar. Também estudo lá no Fuller Teológico, diretor de pesquisa do Instituto for Religion Research e autor de Jeovás Whitney's, The World Faith Controversy e com autor de Putin Jesus in His Place, The Case for the Date of the Christ. Maravilha. Muito bem. Temos aqui o sumário. O sumário é grande, hein? Vamos lá. Primeira parte. O que é apologética? Definindo apologética. Dois. Breve história da apologética. Aí, para você ler cada tópico desse aí, você pode parar o vídeo, né? Vai falar sobre Tomás de Aquino, a reforma. Três. Questões e métodos de apologética. Quatro tipos de sistemas apologéticos e questões apologéticas. Tá vendo? Segunda parte. Apologética clássica. Compatibilidade com a razão. Apologetas que privilegiam a razão. Raiz histórica da apologética clássica. C.S. Lewis, Warfield, B.B. Warfield, Norman Geisler, Peter Kraft, William & Craig. Tá vendo? Vamos falar aí dos apologéticas mais modernos aí também. Cinco. Apologética clássica. Uma fé racional. O fundamento da teologia. O uso construtivo da filosofia. O cristianismo é compatível com a ciência. Show, né? Seja a racionalidade da cosmovisão cristã. A escritura como conclusão. Refrutando outras com as humilvisões. Provando a existência de Deus. O problema dedutivo do mal. Tá vendo? Milagres concredenciais da revelação. Jesus. As alternativas. Sete. Apologética. Os limites da razão. Falar sobre o modelo apologético clássico. Possíveis pontos fracos da apologética clássica. Terceira parte. Apologética evidencialista. Apenas os fatos. Então ele vai trazer aqui os apologéticos que privilegiam o fato. Ele vai trazer aqui o pensamento desses caras aqui. Clark Pino, James Orr, Joseph Butler. Muito bem. Nove. Apologética evidencialista. Fé é fundamento no fato. A defesa da teologia. O uso crítico da teologia. Métodos de descoberta da verdade. Show, né? Dez. Evidências que exigem o veredito. A escritura como fonte. A singularidade do cristianismo. Razões a favor de Deus. O problema indutivo do mal. Milagres como evidência de Deus. Jesus a evidência. Onze. Apologética é a interpretação do fato. Ponto forte da apologética evidencialista. O modelo evidencialista. Quinta parte. Apologética reformada. Deus disse. Vai falar sobre João Calvino. Gordon Clark. Alvin Plantinga. Também tem alguns livros. Alguns reviews aqui no canal desse autor. Treze. Apologética reformada. Cristianismo em conflito. Padrão bíblico de definição da verdade. A justificação da teologia reformada. Por uma filosofia cristã. Cristianismo contra a falsa ciência. Quatorze. Levanta todo o pensamento catívola. A escritura como fundamento. Deus como crença básica. O problema teológico do mal. São questões aí debatidas também pela filosofia e teologia. Apologética e autoridade da revelação. O modelo apologético reformado. O exemplo do modelo reformado de apologética. Quinta parte. Apologética fideísta. Somente pela fé. Raízes históricas do fideísmo. Marti Lutero. Blaise Pascal. Soraya Kingard Calbarte. Dona e Blush. Tá vendo? Apologética fideísta. As razões do coração. Cristianismo em realidade. Além da ciência. Fé e experiência. Show, né? Dezoito. Conclamando as pessoas para o encontro com Deus em Jesus Cristo. Tá vendo? Conhecer a Deus é saber que Deus existe. O problema pessoal do mal. Capítulo 19. Apologética e a subjetividade da fé. O modelo fideísta. Exemplo de fideísmo. Ponto fortes e fracos do fideísmo. Sexta parte. Abordagens integrativas de apologética. Capítulo 20. Apologéticas que privilegiam abordagens integrativas. Então temos aí o John Frame. Muito conhecido aí dos reformados, né? Dave Clark. Francis Schaeffer. Edward John Cornell. Tá vendo? Apologética pela fé. Apologética e conhecimento humano. Tá vendo? Apologética e teologia. Apologética e filosofia. Cristianismo e ciência. Muito interessante. Eu comprei essa obra aqui justamente por conta dessa pegada, né? Você precisa ter noções aí de filosofia da religião. Até mesmo da própria filosofia. Vai te ajudar na apologética. Razões da esperança. Integrando argumentos e versos da apologética. Tá vendo? Mito, verdade, religião. O Deus que se dá a conhecer. Soluções para os problemas do mal. Capítulo 23. Falando a verdade e amor. Perspectivas apologéticas. Um corpo, muitos dons. Diferenças entre apologetas. Uma fé, muitas questões. Diferenças entre os problemas apologéticos. Prefácio, apende, bibliografia, índice de passagens bíblicas, índice remissivo e fim. Muito interessante, né? Lista de quadros e tabelas. Tá vendo? E aí eu separei um trecho aqui na página 438. Apologética fideísta. Somente pela fé. E quem que eu vou trazer aqui? Raízes históricas do fideísmo. Vou falar sobre Tertuliano. Tertuliano, cuja apologia foi para os cristãos latinos o que o contra-accesso de origens foi para os crentes gregos. Tertuliano apresentou, sob muitos aspectos, uma apologética bastante tradicional em que cita profecias bíblicas cumpridas e evidências históricas da ressurreição de Jesus em apoio à fé cristã. E aí, olha aqui, vamos mostrar. Ainda falando sobre Tertuliano. Martim Lutero. A perspectiva apologética fideísta, embora não se restringe de modo algum a um campo teológico denominacional, está profundamente arraizada na tradição luterana. Não é de surpreender que aspectos fundamentais do fideísmo remetam ao próprio Martim Lutero. Não estamos dizendo que Lutero era fideísta, e sim que os principais elementos do fideísmo brotaram das ideias do reformador alemão. A máxima de Einar Billing de que o teste para a compreensão adequada de Lutero consiste em saber se é possível reduzi-lo a um simples corolário de perdão dos pecados é importante para a discussão da perspectiva apologética de Lutero. Para ele, o perdão de pecados é um dom de Deus por meio exclusivo da fé, um dom de que todo ser humano necessita por estar escravizado ao pecado. Essa escravidão espiritual é tão radical que a mente humana é simplesmente incapaz de saber qualquer coisa de significativo sobre Deus e sua vontade ou de compreender a verdade libertadora do Evangelho, a parte da obra do Espírito Santo. Nesse contexto, a opinião de Lutero sobre a razão humana é bastante turva. Nos negócios temporais dos seres humanos no rei da Terra, o homem racional é autossuficiente. No entanto, nas questões eternas da vida, do reino, do céu, a natureza é completamente cega e a razão humana completamente incompetente. Pior, a razão inimiga de Deus. A prostituta do diabo, a quem Lutero apelida de Senhora Ulda, a razão foi responsável pela distorção do Evangelho pelos escolásticos que haviam tentado reconciliar o Evangelho com Aristóteles. Para Lutero, Aristóteles era o filósofo mal cheiroso. É, aí ele coloca o termo latino aqui, Hansi de Filosofi, uma das descrições mais elegantes que Lutero fez de Lutero. Fez de Aristóteles, melhor dizendo. Aquela nobre luz, abre aspas para Lutero, aquela nobre luz da natureza, aquele mestre pagão, aquele mestre supremo de todos os mestres da natureza, que reina em todas as nossas universidades e ensina no lugar de Cristo. Rapaz, ele tinha... Lutero era fiado, né? Olha quanta referência aqui embaixo, essas notas. Lutero era afiado, cara, quando ele queria ofender na sutilidade. Detonou Aristóteles, está vendo? Muito interessante. Aí você pode parar o vídeo para você ler o restante do que Lutero fala aí sobre a questão de Aristóteles. Então, para você ver que por essa declaração aqui, você percebe que Lutero torcia o nariz totalmente para a teologia de Tomás de Aquino, totalmente baseada na filosofia aristotélica, né, cara? É isso aí. Aí termina aqui, Lutero conclui e tal. Aí vem para Blaise Pascal, filósofo do século XVIII. Livraço, livraço, você que gosta de apologética, pessoal, só uma palhinha aí, acho que já deu para você ter uma noção. Diz para mim se está no seu radar, se você que já comprou, que está lendo, comente aí, diz aí o que você está achando. Na minha opinião, livraço, matem-se, 127 páginas, né? Manual de Apologética, abordagens integrativas para a defesa da fé cristã. Um viés conservador para defender a fé, tá certo? Dê o seu like, faça o seu comentário, torna o nosso apoiador aqui embaixo no link, no link do Apoia-se. Vem fazer parte do grupo do WhatsApp da família Apoia-se. Um abraço, Deus abençoe. Até para a próxima.